Música Boa tarde, para aqueles que não me conhecem, eu sou Babalorixá Alex de Odeh. Odeh é a gente se lê como sou conhecido no culto, no meio dos meus irmãos, para toda a minha família. E hoje nós viemos trazer até vocês um pouco das nossas iguarias, maravilhosos pratos para nós sagrados, do culto de matrizes afro-brasileira, de nação Ketu. Acredito que em todas as casas de Axeto e da casa de Orixá, esses deuses se fazem presentes. E a gente trouxe aqui três dos tão poderosos Orixás, Pai Oxóssi, uma xoxô para Pai Oxóssi, uma dã de manhoá e um molocum de manhochum, prazos tradicionais da nossa cultura dentro do culto de matrizes africanas. E tentar passar para vocês a simplicidade dos mesmos estar fazendo, que vocês podem fazer na casa de vocês também, são pratos deliciosos, trazer para o dia a dia de vocês, pratos culturais. E a gente vai mudar um pouco o que seria de tradição dentro de uma casa de Axé, uma casa de Candomblé. Por exemplo, nós estamos acostumados, nós, povos de Axé, vamos preparar um achoxô, a gente coloca sempre numa bacia de barro, numa panela de barro, para ofertar o nosso sagrado. Eu vou passar para vocês hoje, apresentar a vocês, a muitos que não conhecem, porque os meus irmãos chatos têm certeza, com essa goibência, tem que todo mundo sabe do que se trata. Essa folha, chamada de Eulará, mais popularmente chamada como folha de mamona, é o prato do Orixá. Hoje a gente tem um sério problema com a biodiversidade que está aí, a gente tem consciência que nós mesmos, a cada dia que passa, a gente está aí denegrindo a natureza, e a natureza é a fonte da nossa fé. Então, para desmistificar que não, isso não pode, isso não pode, aquilo, pode sim. O senhor pode, de repente, o senhor e a senhora que está na sua casa, ah, eu vou fazer um prato para agradar a pai Oxóssi. Vamos lá, eu vou fazer um achoxô ao pai Oxóssi. Vai preparar esse achoxô ao pai Oxóssi. Vai pegar um pratinho branco, que a senhora pode ter na sua casa, qualquer que eu tenho na sua casa. E desse mesmo, a senhora vai forrar esse prato com a Eulará, higienize suas folhas, vai forrar o seu prato, e colocar o achoxô de nosso pai Oxóssi em cima da Eulará, para que a senhora possa estar levando para a mata, para o pé de uma árvore, sem deixar prato, vidro, plástico, essas coisas que acabam denegrindo a natureza e, de uma certa forma, contribuindo para que se seque a nossa fé, né? Então, a gente tem que se fazer respeitar, passar para as pessoas que essa ideia fique viva na mente de todo mundo. Com isso, a gente vai estar preservando a nossa santa, sagrada natureza e vamos estar deixando o nosso orixá muito mais feliz, né? Então, como eu já disse a princípio, nós temos três pratos hoje que eu acredito que todo mundo vai gostar e que é uma coisa que a senhora pode estar fazendo, o senhor pode estar fazendo dentro da sua casa para estar aí, de repente, comungando com a família de vocês. Eu vou começar pelo achoxô, sagrado prato do meu pai, Oxóssi. Eu tenho aqui milho de galinha lavado, escolhido e bem cozido. Como eu costumo fazer, eu limpo o milho, escolho o milho, lavo, bem higienizado, deixo ele de molho de um dia para o outro, ou seja, até umas 24 horas. Depois, escorro, troco essa mesma água, coloco na panela de pressão e aguardo a cottura. Com 30, 40 minutos após, ela pode provar que ele vai estar parecendo um grão de bico quando quente. Por quê? Porque ele está cozido num ponto ideal. Muitas casas têm o hábito de fazer o achoxô doce. Muitas têm o hábito de fazer o achoxô salgado, que é o que a gente usa muito para fazer abadô, para fazer um muquiado, né? Que, para quem não sabe, muquiado é o milho temperado com azeite de dendê, pó de camarão e uma carne, né, só selada com o dendê e pó de camarão, que a gente leva para ofertar o nosso sagrado. E numa próxima oportunidade, eu posso estar ensinando vocês também como preparar esses pratos e muitos outros mais. Então nós temos aqui, o que a gente vai usar para fazer esse achoxô doce. Um milho lavado, escoado, cozido. Canela, pauzinhos de canela, cravo da Índia. E açúcar branco, açúcar branco mesmo. Tem pessoas que preferem fazer com açúcar mascavo. É tão bom quanto. Mas a gente vai estar fazendo o nosso com açúcar doce, tá bom? Depois, para finalizar esse prato e para estar decorando ele, nós temos aqui coco seco em lasca. Tem uma maneira muito prática de tirar. Às vezes tem pessoas, ah, mas é ruim de tirar da casca. Aqueça ele na própria chapa do fogão. Liga o seu fogo ali, um fogo baixo, coloca o coco com a casca. Depois, com a ajuda de uma faca sem ponta, vai encaixando a faca dentro das bordas dele. Você vai ver que ele desprende e vocês vão ver que é muito fácil de fazer. Fez as lascas e suposto, super prático, super fácil. Bom, vamos dar início então. O açúcar. Nós vamos caramelizar o açúcar para acrescentar logo após o milho. Aquecendo aqui um pouco a minha panelinha. Como todo mundo sabe, a vigilância sanitária disse que não é legal a gente usar talheres que não seja de aço inoxidável dentro da cozinha, né? Mas como nós somos pessoas de orixá, pessoas de axé, eu vou estar utilizando uma colher de madeira. Mas deixando claro que a gente tem essa consciência. É muito rápido, viu? Essa caramelização é muito rápida porque a gente vai fazer um caramelo. Não um caramelo que a gente usa para fazer calda de pudim. É um caramelo bem clarinho. Ele amoleceu, ele começou a tomar forma. Antes dele virar ponto de fio, vocês já podem estar acrescentando os seus temperos. Que no caso hoje do achochô doce, vai ser o cravo e a canela. Nosso caramelo está quase no ponto. Como eu disse, é muito rápido. Em menos de três minutinhos, já está começando a tomar forma. Neste ponto, a gente vai acrescentar o tempero do achochô. Canela em pau. E cravo da índia. O aroma é literalmente fantástico. Obrigado. Obrigado. Vocês vão pingar um fiozinho de água. Só para a nossa calda começar a dar uma molestinha. Aqui a gente já tem o nosso achochô pronto. O ideal é que ele seja preparado em fogo médio. Depois da sua calda pronta, prove o açúcar, para que seja de agrado de cada um. Aqui eu estou fazendo como preparo para meu paio choce, para o sagrado. Aqui no caso eu estou usando um quilo de milho, duas xícaras de açúcar, cravo e canela a gosto. Ok? Na sua casa, se de repente vocês querem fazer isso para degustar com a sua família, acrescente a quantidade de açúcar que vocês acharem que é ideal. E aí E aí E aí E aí E nós vamos decorá-los com coco, em filetes como eu já falei anteriormente, para deixar o rei feliz. E está pronto o nosso xoxô. Bom, culturalmente falando, como eu já disse a princípio, esse é o prato sagrado para o Pai Oxóssi, Orixá Odé. Para quem não conhece, Odé Oxóssi, Odé, caçador. E é um prato que agrada esse senhor. Quem é Odé? Odé é o senhor da prosperidade, pai da fartura, senhor da bondade, da união, do ajô. Orixá poderoso, guerreiro, arisco. Mas é um grande pai, um pai que mantém a mesa de todos nós com abundância. Um pai que tem o dom de acalantar os seus filhos. Orixá da mata, Orixá do verde, Orixá da natureza, defensor dos animais. Então, esse é o Pai Oxóssi, esse é o prato desse Orixá que eu tanto amo, que tomou como sua a minha cabeça e assim a minha vida. E eu espero que quando vocês também, em qualquer momento de dificuldade, na fé, fazendo esse prato para esse Orixá, eu tenho certeza que como a mim, vocês terão seus pedidos e desejos atendidos. O próximo prato que eu vou apresentar a vocês, é o famosíssimo prato chamado Omolocum. Omolocum, prato da Santa Mãe Oxum, deusa das águas doces, um prato de maiguaria sem discussão. tradicionalíssimo no culto. Todo mundo que é de Orixá sabe do que eu estou falando. É um prato que está presente em uma casa de candomblé, em toda e qualquer cerimônia, né? Pode-se dizer assim. E eu vou estar apresentando vocês como se faz. Nós vamos precisar para fazer esse Omolocum. Cebola ralada, pó de camarão, ovos cozidos, camarão fresco, café ventado. Um pouquinho de dendê e um pouco de azeite de oliva. Azeite de dendê. Um pouco de azeite de oliva. Um pouco de azeite de oliva. Refogando o azeite de dendê, a cebola com azeite de dendê e o azeite de oliva, a gente vai acrescentar uma pitada só de pó de camarão. Por que uma pitada só? O pó de camarão, para se fazer esse pó, é importante que ele vá ao forno. Pó de camarão, o camarão seco, que a gente encontra em qualquer casa do norte. Pega esse camarão seco, vai levar ele ao forno e vai mexendo até que ele realmente fique seco. Depois você pila ou tritura, peneira e vai ficar esse pozinho, que é um tempero que muitos orixás adoram e é o tempero da comida de qualquer orixá, com exceção de Ogum, que Ogum tem os seus problemas lá. Isto posto, cebola dourada, refogada, com uma pitada de pó de camarão, nós vamos acrescentar o feijão, o fradinho já cozido e escorrido. Os antigos costumavam dizer que quando se cozinha para o Mayabá, faz comida para o Mayabá, não se bate na borda da panela. Então, eu de tanto ouvir isto, hoje eu não tenho esse hábito também. Portanto, se vocês forem cozinhar para orixá, sigam o que as mais velhas sabem que dizem, né? Cheiro de Bahia isso aqui, né? Vou finalizar com um pouquinho mais de azeite de oliva e mais um fiozinho de azeite de dendê. E está pronto o nosso molocom. Vamos forrar aqui com o Zewê. Um prato rápido de ser feito, tinha um sabor maravilhoso. Vocês não imaginam o aroma que está aqui. Um perfume magnífico. Vamos finalizar este prato, não poderia ser diferente, ovos cozidos. Cinco ovos. E a gente vai usar estes camarão frescos, que já foram fermentados e deslizados. E tira as cabecinhas deles. Para enfeitar o prato de manhoxum, o famoso molocom. A gente coloca os camarãozinhos em pé. O darapopó. E está pronto o nosso molocom. Oxum, para quem não é de culto, de religião de matriz, para quem não tem entendimento sobre a espiritualidade, e que é provado essa iguaria, mas conhecer um pouquinho mais sobre quem é Oxum, né? Oxum, deusa das águas doces, mãe das mães e Alodê, né? Uma grande mãe, poderosa mãe. Uma mãe que acompanha as mulheres no momento da gestação, até o dia do seu parto. As mulheres recorrem muito a essa senhora também, quando tem dificuldades de engravidar, né? Somada algumas outras grandes mães, outras grandes senhoras também. Oxum se faz presente nesses momentos. Este é um prato que agrada muito a essa senhora. Deusa do amor, conhecida como a deusa do amor, deusa da fertilidade. O útero do mundo, né? Nós acreditamos, nós, povo de Oxum, acreditamos que aquela barriga, que muitas imagens, muitas figuras ilustrativas desse orixá, orixá Oxum, a gente vê ela sempre grávida, né? Fértil. Então, se a fertilização do mundo tem um certo domínio por essa senhora. E é um prato que, para quem gosta de comidas exóticas, eu acredito que é um prato que vai agradar a tudo e a todos, viu? O último prato que eu vou apresentar para vocês, é uma dã que é ofertada a Ewa, no dia a dia e também nas grandes festividades de Olubagé. E este prato é literalmente a base de amendoim torrado. O amendoim torrado, logo após torrado, você pode torrar na panela ou no forno. Tem uma diferença, uma variável de um certo tempo. Na panela acaba sendo mais rápido. Você vai torrar o amendoim até ele começar a mudar de cor, ficar um marrom bem escurinho. E suposto, você vai pilar o amendoim, pilar, o tempo que existe hoje na praticidade, na pressa, na correria, pode ser liquidificado também. Você vai torrar ou pilar, depois de liquidificado, ele vai virar uma pastinha, uma farinha, uma farofinha. Vocês vão sentir uma farofinha. E o cheiro, o aroma, lembra muito um café torradinho. Para quem gosta de tomar um bom café, né? Vão sentir uma certa semelhança. Quando prová-lo, vocês vão ter uma sensação de cacau torradinho. Parece que você está comendo um cacau. E é muito simples de fazer. E faz a alegria da criançada nas festas de Olubagé. Amendoim torrado, pilado, ponto de farofa, como vocês podem ver. Certo. E mel. Eu sou um homem de Oxóssia. Todo mundo sabe que Oxóssia é um homem que tem problema com esse produto. Então, eu não me apeteço muito a comer. Quem é de Odéia, ah, mas eu queria tanto provar, mas eu sou de Oxóssia. E fazer na sua casa, no dia a dia, sem afinco religioso. Tem nas casas, mercados, tem o caro, que é um semelhante do mel. Que pode ser também substituído. E que o efeito vai ser o mesmo. Aqui a gente está usando mel de verdade mesmo, tá? Então, aqui nós temos uma média de 500 gramas de amendoim torrado. Eu estou acrescentando aqui uma média de uma xícara de chá de mel. Esse mel vai ajudar a dar uma liga. Obrigado. E você vai mexer. E ele vai começar a ter uma certa liguinha. Como paçoquinha, não tem aquela paçoquinha que a gente costuma comprar, que ela fica toda enrijecidinha? O mesmo vai acontecer com a nossa farofinha aqui. E depois a gente vai moldá-la. Nas festividades de Olubagé, quando isso é feito, ela ganha a forma de uma serpente, né? Vocês vão precisar também de uma pitada de sal. Você pode alcançar para mim o sal, por favor? Pode colocar aqui, uma pitadinha só. Axé, axé, axé. Sal. Uma pitadinha de sal. E vamos continuar sovando a nossa dã para agradar a manheuá. Como eu já disse a vocês, não é auspicioso. Falem com seus babalorixá, com sua iolorixá. Caso vocês estejam na ausência deles. Mamãe, papai, eu quero comer isso e eu posso provar disso, né? Porque a gente sabe que tem determinados orixás que nos impedem, nos limitam a comer determinadas coisas. Mais um fiozinho de mel, mas continuo dentro daquele contexto de que uma xícara de mel para meio quilo de amendoim torrado e pilado ou triturado, dependendo da disponibilidade de cada um. Isso do posto, a gente vai moldá-la para dar forma de uma dã. Então, como eu já disse a vocês, que é como a gente dentro do rito, a gente costuma a fazer. Forrar como eu ia aqui. Forrar como eu ia aqui. Tchau, tchau. Em casa, para vocês degustarem esse prato, não necessariamente vocês têm que modelar, fazer esses formatos. Como eu disse a vocês, eu estou preparando como se estivesse preparando, como estou preparando para um orixá. Tchau, tchau. E detalhe, a gente costuma, depois de moldá-la, colocar a língua e os olhos da Saddam também. E para isso, eu tenho aqui. Aqui eu separei dois grãos de amendoim, logo depois que eu estorrei. Para representar os olhos. E moldei uma folhinha da própria Uelará para estar fazendo a língua. E aqui está pronta a dã de nossa mãe, Uelará. Prato maravilhoso. As crianças gostam muito. Eu acredito que os senhores e as senhoras, para quem não conhece, também vão gostar. Prato muito simples de fazer. Pode ser uma sobremesa, um docinho no dia a dia, para um fim de tarde, porque o sabor é maravilhoso. E é muito prático, um prato de custo baixo e que representa também essa tão sagrada Mãe Poderosa, Mãe Uá. Senhora que tem um grande poder, uma grande ligação com a vida e com a morte. De deusa jovem, de grande sabedoria, defensora da feminilidade. Defensora, é uma deusa guerreira que defende muito o instinto, as virtudes femininas. É a fêmea da serpente, mas que tem um grande poder e um grande fundamento na vida de todos nós que somos iniciados de Orixá. Porque, por Orixá, somos eternos e Aú. Eu estou com 27 anos de santo, mas nos pedras do sagrado, você é um eterno e Aú. E essa senhora tem grande ligação com isso tudo. Espero que vocês tenham gostado, tenham tirado proveito desses pequenos momentos de ensinamento. E que seja de muito, muito bom achar na vida de vocês e de todos nós. Próximo dia. Legenda Adriana Zanotto